Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu venho aqui trazer informações diretamente da Twitch do Donde. Temos aí então desde gameplay do Magna até informações do futuro do The Isle. O Donde ele fez uma live aí de perguntas e respostas, então tenho diversas informações aí para trazer para vocês sobre os conteúdos que vão chegar aí no The Isle, beleza? No futuro. Então galera, de primeira informação aí nós temos uma gameplay do Magna, ele também está mostrando algumas coisas como finalmente colocado aí a colisão na cabeça e também no rabo dos dinossauros. Agora a gente não vai atravessar, tipo por exemplo aqui ó, a minha cabeça está dentro do dinossauro né, agora vai ter colisão galera. Então tipo na hora que a gente for lutar e também na hora que a gente for subir em alguma coisa, a gente também não vai ficar com a cabeça enterrada embaixo da terra. Ou por exemplo aqui ó, vou mostrar para vocês que a cabeça vai atravessar essa parede aqui ó, também não vai acontecer mais isso aqui ó, beleza? Então eu já vou mostrar para vocês aí que vai estar passando até com uma gameplay do Magna aí, ele vai estar mostrando que na hora de subir também algum morrinho, o dinossauro não vai ficar flutuando, como por exemplo aqui ó. Não, aqui tem uma área muito reta, vamos pegar algum lugar mais elevado aqui ó, por exemplo ali mesmo ó, aqui ó, por exemplo o pé aqui ele não vai ficar flutuando ó, agora tem esse mato não dá para ver nada. Mas enfim ó, aqui ó, aqui dá para ver ó, na hora que ele está subindo dá para ver ali ó, viu? O pé ele está flutuando né, ele não está tipo colado ao chão diretamente. Então tipo para evitar isso agora eles colocaram colisão na cabeça e também nos pés e no rabo, aí a gente não vai atravessar né, como eu mostrei ali ó, até nas árvores no caso aqui ó, na hora que a gente estiver passando não vai atravessar a cabeça. Isso vai dificultar na hora das batalhas com certeza, então até vai deixar mais dinâmico e bem mais realista né, no caso. Beleza então, vai passar aí uma gameplay junto também com o grito aí novo do Magna, então eu espero que vocês gostem aí, vai estar passando agora direto da Twitch do Donde. Lembrando para passar aí na Twitch do Donde que está na descrição, beleza? E também nos comentários, no comentário fixo que tem aí. E também nos comentários, no comentário fixo que tem aí. Tem aí já a colisão né, então só falta chegar aí no público, está praticamente 100% pronta. E também de informação a mais aí para vocês, eu tenho os ninhos, parece que os pais e as mães vão conseguir carregar os filhotes, parecido com o dinossauro simulator aí para quem joga, que tem no Roblox. Os pais agora vão poder carregar os filhotes, mas os filhotes eles não vão crescer na boca dos pais, isso para evitar né, dos pais ficarem carregando os filhotes toda hora, protegendo eles. Então os filhotes eles não vão crescer quando estiverem na boca dos pais aí ó, ok? Só depois de 30 minutos, se o filhote ficar sendo carregado por 30 minutos, aí sim eles vão começar a crescer na boca, mas ninguém vai querer ficar esperando até lá né. Então para evitar aí dos pais ficarem carregando os filhotes todo o tempo, eles vão colocar aí um limite, um mínimo aí na verdade, de 30 minutos. Para os dinossauros começarem a crescer na boca dos pais. Além disso, nós também vamos ter aí informações sobre os novos NPCs, que vão ser os Apex, então a gente vai ver além de Orodromeus e Picitaco, vai ter tiranossauro Rex, Giga e Acro. Se bem que Acro não é um Apex né, mas eu não sei se pode ser incluso a isso. Eu sei que Spino, Giga e T-Rex vão estar com certeza, os Apex aí, como NPCs. Então cuidado aí na hora que estiver vagando aí para caçar algum alimento, você pode dar de cara aí com o T-Rex de repente né, então tem que cuidar disso aí. Agora em relação aos tribais e aos mercenários, nós temos também a nova face aí do tribal, ele vai ser horrendo desse jeito mesmo que está aparecendo aí na tela, parece um troll. Mas eu acho que vai cair bem mais na realidade né, já que eles estão convivendo mais com dinossauros e criaturas, não tem porque ele ser a cara de um humano né, comunzinho né, eu diria assim. Ainda em relação aos tribais e aos mercenários, os mercenários eles vão começar com o equipamento padrão, uma faca e uma lanterna e vão ter que craftar os seus materiais assim como os tribais. Os tribais também vão começar aí com o machadinho e aí vão ter que craftar assim como os mercenários para poder construir os seus equipamentos né, como o arco e flecha no caso dos tribais e as armas no caso dos mercenários aí. Ficou mais dinâmico, uma coisa mais parecida com jogos de sobrevivência né, não com o arco em si, mas com jogos de sobrevivência que é o padrão de iniciar aí com os equipamentos bem fracos assim eu diria para depois ir evoluindo ao longo do tempo né. Então é assim que vai começar. E os tribais, eita deu uma travada agora. E os tribais eles não vão poder utilizar os equipamentos dos mercenários, então se eles pegarem armas, lanternas eles não vão conseguir utilizar elas. Continuando aí então com as novidades, nós vamos ter umas árvores também e plantas carnívoras e tóxicas também. Então quando você estiver andando na floresta, você ir comer alguma plantinha, pode ser que ela coma você ou senão você fique intoxicado com ela né, e começa a perder dano ao longo do tempo. Assim também, como eu não entendi muito bem na verdade quando ele estava passando, mas pelo que parece vai ter plantas que vão deformar o seu dinossauro. Eu não entendi muito bem isso, mas pelo que parece vai ter plantas até que vão arrancar membros seus, no caso perna, cabeça, vai ser muito sinistro galera. Mas eu acho que isso aí vai ser bem difícil de acontecer, pelo menos para agora né, porque é uma coisa bem complicada de se fazer, eu acredito eu, de se programar ainda por cima. Além disso também, agora em relação a montaria, quando um mercenário ou um tribal pegar um dinossauro no meio ambiente e esse dinossauro for um player, aí o Donde deu duas opções no caso né, ou o dinossauro vira um NPC, e aí o cara que está controlando ele vai poder controlar livremente, ou o dinossauro vai ser o player ainda, e aí o player vai estar livremente, tipo, ele vai ter livre para andar com um humano em cima, que é outro player. Mas o humano também vai poder conseguir controlar você, no caso, quando ele quiser, tipo, ir para outro lado e tu quiser ir para outro, ele vai poder te controlar, tipo, começar a te dar dano, e tu vai ser meio que obrigado a seguir o que ele mandar, assim eu diria. Vai ser uma coisa bem esquisita né, já que tu vai poder controlar, mas não ao mesmo tempo né, vai ser bem estranho. Mas vamos ver agora como é que vai ser aí no game, espero que seja muito, vai ser bem diferente do Ark na verdade né, vamos ver então o que vai rolar. Agora temos também, em relação aos dinossauros aquáticos, parece que vai ter tanques aí também, locais onde eles podem ficar na hora que você capturar, por exemplo, um mosassauro ou um plesiosauro, ele vai ficar, tipo, numa piscina gigante, tem até fotos aí que já devem estar aparecendo para vocês, mais ou menos como é que vai ser né. Muito massa também, vamos ver como é que vai funcionar isso aí, ele disse alguma coisa sobre pesquisa também, então não deu para entender muito bem, se ele estava falando sobre pesquisa, de a gente ter que craftar, tipo, tem que pesquisar esses dinossauros para a gente poder craftar equipamentos para eles, ou se não a gente vai ter que procurar esses dinossauros e aí vai liberar alguma coisa, tipo, que nem no Ark né, os dossiês no caso, não sei muito bem em quanto a isso. Mas são essas informações, existem diversas outras informações, na verdade, que eles liberaram, então eu vou estar passando para vocês aí um link diretamente para isso, ok? E também vocês podem entrar na comunidade aí do The Isle Brasil, que tem no Facebook lá, tem bem mais informações. Eu trouxe as principais aqui para vocês e eu quero saber a opinião de vocês também quanto a isso, deixem aí nos comentários, então também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Bom, agora vamos continuar com a gameplay aqui, passadas as informações principais, vamos ver se a gente consegue alguma coisa ali, tem uma carcaça, eu já vou comer também, assim a gente não precisa brigar com aqueles Apex, Giga T-Rex Espino ali, ó, já está uma travadinha agora. Mas vamos seguir aqui, deixa eu comer aquele puta ali, eu vou ameaçar o Carnotauri, vou ameaçar o Carnotauri. Vai para lá, vai para lá, isso, é minha comida aqui. Ele foi comer aqui o Uta, eu já comi também. O outro Giga conseguiu entrar ali dentro da casa da Dock. Como que ele conseguiu fazer isso? Será que tem um caminho para entrar aqui? Eu ia pegar o Carnotauri, mas acho que eu vou deixar... Olha, eles conseguiram ali, ó. Ah, olha ali, ó, o Espino não consegue porque a vela dele é muito grande, deixa eu tentar aqui. Como é que o cara conseguiu, véi? Será que foi por aqui? Ué? Como que os caras entraram? Ali, ó. Ai, consegui! Entrei! Entrei! É aqui, ó. Ah, é um cantinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha ali, ó. Agora vai todo mundo entrar, ó. Caraca, a gente entrou aqui, ó, que legal. Eu vou dar um grito. Vamos lá. Intimidação aqui, intimidation. Cadê o Carnotauri que estava aqui em volta? Eu queria pegar ele. Vamos sair aqui. Ah, ele correu... Ele correu muito rápido, galera. Não dá pra alcançar ele. Difícil. Mas, bom, então. Eu queria trazer mais essas informações pra vocês. Também a gameplay do Magna. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E tchau. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais aí. Facebook, Instagram. Até mais e fui! Tchau. 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 Tchau.